Olá, eu sou a Carol Werner, coordenadora de capacitação de produtos da Porto Belo e hoje eu estou aqui para responder mais uma dúvida que chegou nas nossas redes sociais. O que é o protetor de pisos Porto Belo? Bem, o protetor de pisos Porto Belo é um protetor de pisos para uso depois que o revestimento foi assentado e a obra ainda não foi finalizada. Eu trouxe uma amostra para mostrar para vocês do protetor de pisos. Ele é um plástico bolha de alta densidade, difícil de rasgar, ele é impermeável, antiderrapante e macio também. As bolinhas, elas não estouram com facilidade como aqueles plásticos bolhas que a gente conhece no mercado. Então eu estou apertando e ele é bem difícil, ele não estoura mesmo. E no verso ele tem um papel craft de alta durabilidade, que você pode caminhar bastante por cima sem danificar esse protetor de pisos. Ele é ideal, ele deve ser colocado nesse sentido, então o papel craft ele fica para o lado de cima e o plástico bolha em contato com o porcelanato. Sempre que eu finalizei a minha obra e ainda tenho outras etapas, como gesso, pinturas, instalação de móveis, é ideal a gente proteger o piso para que não ocorram danos nesse revestimento. Eu não recomendo vocês utilizarem a caixa do produto para fazer a proteção durante a obra. Por quê? Essa caixa de papelão, ela não tem proteção nenhuma. Ela vai molhar, vai manchar o porcelanato, vai secar, vai molhar de novo, manchando novamente esse porcelanato e o proprietário não vai ver essa mancha até o final da obra, até que essas caixas sejam removidas. Então vai ficar muito mais difícil de limpar esse porcelanato ao retirar essas caixas do que com o protetor de pisos. O protetor de pisos protege completamente sem deixar essa água passar para o porcelanato e não vai manchar o produto. Você pode encontrar o protetor de pisos em qualquer uma de nossas lojas da rede Porto Belo Shopping e ele é comercializado em rolos de 30 metros. Espero que você tenha gostado dessa dica, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos para que eles saibam como proteger o porcelanato durante a obra.